Fala pessoal, Hacker Educação Canina. Tô aqui de volta para mais um vídeo de pergunta do dia. Hoje a gente vai falar um pouco sobre como que é importante a gente trabalhar com restrição dentro de casa e como é importante a gente trabalhar o estado mental do cachorro através das restrições também, tá? Eu acho que muita gente ainda pensa muito na ideia de satisfazer o cachorro através da atividade física e a gente acaba esquecendo que não é só atividade física, que muitas vezes o lado mental do cachorro é muito mais importante e quando você trabalha isso, você tem de equilibrar a balança muito melhor dos dois lados. Então, sem mais demora, junto com a pergunta de hoje, tá? A pergunta de hoje veio da psicóloga Rosária Araújo. Ela disse, Boa noite, tenho te acompanhado pelo YouTube, tô muito desesperada, pois tenho um filhote de labrador de seis meses. Eu ganhei com 45 dias e quando eu tinha quatro meses, contratei um adestrador para me ajudar com um problema comportamental que infelizmente não deu certo. Meu cachorro Thor possui muita energia e por conta disso levo para passear de duas a três vezes por dia. Porém, mesmo assim, ele ainda tem rompante de energia e sai correndo pela varanda, vem para cima de mim latindo, tentando morder. Só quando eu puxo a guia e mando ele parar, nesse momento ele senta e deita. Mas a construção da relação não está sendo saudável nem para mim, nem acredito para ele. Será que você poderia me ajudar com alguma dica de treino para que eu possa mudar esse comportamento? Antes que seja tarde, ele acaba me machucando de verdade. Acabo que fico com medo de deixar ele na minha casa sozinho, pois moro com minha mãe, que é idosa, e fico sempre supervisionando por medo dele machucá-la quando está aí nesse comportamento. Desde Zá, agradeço sua atenção. Rosária, fico sempre na dúvida, pois me falam para prender ele e deixar ele ficar assim. Mas não acredito que seja uma vida saudável e toda vez que fizer isso prender, será que ele vai aprender assim? Rosária, querida, obrigada por mandar sua pergunta, tá? Eu acho que o seu caso elucida bastante esse exemplo que eu gosto de dar sobre a ideia que a atividade física não é a única coisa que o cachorro precisa. E se você pensar só na atividade física do cachorro, não só você vai criar um cachorro mais resistente à atividade física, mas você nunca vai trabalhar de fato a ideia do cachorro companheiro, que tem que aprender a ficar quieto em casa, masterizando a arte de não fazer nada. Principalmente quando a gente está falando de um cachorro que vive com uma pessoa idosa, como é o caso do seu filhote, tá? Seu cachorro já tem seis meses, então ele não é mais tão filhote assim, ele já está um pré-adolescente, vamos dizer assim, tá? São duas coisas importantes que eu foco bastante aqui na resposta dos vídeos que vocês vão me ver falar, sobre o uso da caixa de transporte, que vocês estão vendo aqui atrás de mim, porque que isso é tão importante. E você poder trabalhar o seu cachorro dentro da dinâmica de inclusão doméstica, através de exercícios de duração, como é o exercício do place a longo prazo, com distância e duração. O que que é o exercício do place? Nada mais é do que você ensinar o seu cachorro a deitar num local específico, por um período de tempo mais longo, pedindo mais duração, com mais distância e mais distrações. Vocês vão me ver fazer isso em múltiplas situações, quando eu pego os cães aqui pra treinamento, a primeira coisa que eu faço é ensinar eles a deitar, e eu peço esse deita dentro do contexto de vida doméstica, primordialmente falando, tá? Então, aonde que esse exercício vai ser útil pra você? Quando você tá sentado na sala assistindo um filme, quando você tá fazendo uma refeição, quando você tá na cozinha, ou trabalhando, ou seja qual for a sua ação. Aonde você queira que o seu cachorro faça parte do contexto sem te dar trabalho. Um cachorro de seis meses é absolutamente capaz de fazer isso se você pedir, tá? Dito isso, a gente não pode estar com o cachorro 24 horas por dia, por isso que a caixa de transporte é tão importante, tá? Um labrador, como vários cães desse tipo, são cães mais agitados, mais elétricos, mais curiosos. Eles não sabem parar sozinhos. Então, eles precisam dessa restrição. A caixa de transporte talvez seja a opção mais saudável, mais útil e mais necessária que as pessoas deveriam fazer no início da vida com os cães. Porque é lá onde o seu cachorro tem que deitar e relaxar. Não só quando ele não puder ser supervisionado, mas em múltiplos momentos do dia, pra que ele se acostume com a ideia de relaxar a mente e o corpo, enquanto coisas diferentes acontecem ao redor dele, tá? O motivo pelo qual o seu cachorro tem esses picos de energia é porque ele pode ter. É porque ele tem liberdade para tal e não existe uma intervenção de valor. Não só não existe uma intervenção no sentido de coerção, mas talvez você não venha nutrindo nele o que você realmente quer, tá? Talvez você esteja esperando que o seu cachorro faça essa escolha sozinho, pura e simplesmente porque você sai com ele de duas a três vezes por dia. É ótimo você sair duas a três vezes por dia, massa. Mas você não pode só fazer a caminhada e chegar em casa e tirar o cachorro da guia e deixar ele fazer a opção certa. Não vai acontecer, principalmente nessa idade, tá? Então, como fazer o exercício do place? Coleira, guia, estabeleça o lugar e treine isso todos os dias. Treine a mecânica de levar o cachorro até esse lugar. Pedir o senta, pedir o deita, paga, ok, se afasta, traz o cachorro de volta pra você e recomeça o exercício. Lembre que o cachorro precisa fazer um exercício múltiplas vezes até que isso se torne automático pra ele. junte o seu comando verbal nesse exercício e traga duração e distrações e, eventualmente, correções quando o cachorro quebrar o exercício, tá? Vocês sabem que eu trabalho bastante com cola eletrônica. Isso ajuda demais, principalmente nessa fase pré-adolescente e adolescente do cachorro quando você tem mais dificuldade de lidar com a objeção do animal e deixar claro o que você quer. Então, cola eletrônica serve muito pra clarear isso pro cachorro e fazer com que fique mais fácil pro cachorro entender a dinâmica do exercício. Quando eu falo pra vocês prestarem atenção nessa ideia do exercício, é porque muita gente imagina que se vende muito essa frase do cachorro cansado é o cachorro feliz e não a verdade, tá? O cachorro cansado é só um cachorro cansado. Ele vai voltar a ficar disposto daqui a algumas horas e vai voltar a fazer tudo o que ele fazia antes, que é exatamente o que acontece com você, tá? Então, não se sinta mal. Você falou no final do seu comentário que alguém tinha falado pra você prender ele quando ele fizer isso. A restrição, ela não tem que ser usada como uma punição pro cachorro. Usar a caixa de transporte ou a restrição do próprio exercício do place. A ideia de você estacionar o cachorro num lugar, seja na caixa ou no exercício do place, não é uma punição. Pelo contrário, você tá promovendo o estado mental que você quer do cachorro. De uma forma ou de outra, você tá tirando a oportunidade do cachorro fazer outras escolhas e colocando a escolha dele única e simplesmente naquele lugar que ele não tem outra alternativa a não ser deitar e relaxar. Isso é trabalhar o estado mental do cachorro. Isso é fazer com que o seu cachorro processe a informação, relaxe e espere a próxima atividade com você, tá? Então, não é uma coisa ruim. Pelo contrário, ruim é como está agora, tá? Ruim é você deixar o seu cachorro zanzar pela casa e virar potencialmente um risco pra uma pessoa idosa dentro da sua casa. E você não poder sair de casa por causa disso é pior ainda. Então, no final das contas, a sua opção fez de você uma prisioneira do seu cachorro. Quando, na verdade, tudo que você precisa fazer é ensinar o seu cachorro o que ele tem que fazer. A caixa de transporte vai te ajudar. Porque você vai ter que sair de casa. Você não tá conectada com o seu cachorro por um cordão umbilical e nem deveria estar, tá? Você tem que ter liberdade pra fazer suas coisas e seu cachorro tem que saber ficar longe de você, quieto no espaço dele, tá? Dito tudo isso, seria ótimo se você tivesse ajuda profissional que pudesse te ajudar a fazer esse processo, essa transição direitinho. Porque, muito provavelmente, você vai precisar de equipamentos de treinamento que te ajudem melhor. O labrador é um cachorro grande, pelo menos uma prontcolor pra caminhar e um colar eletrônico seria fantástico até pra você lidar com essa fase de objeção do seu cachorro, tá? Mas você pode começar tudo isso com a guia unificada, se você quiser, tá? Pelo menos comece a fazer isso. E o labrador tem uma vantagem. Eles comem muito. Se você usar a comida do dia, você tem chance de criar bastante duração. É uma referência bem legal com a comida do dia com ele, tá? Mas isso é só o começo. Eu tenho vários vídeos que mostram isso. Se você acompanhar meus vídeos na prática, você vai ver. Aonde eu quero chegar, acho que o coração aqui da resposta pra essa pergunta é exercício físico não é tudo, gente. Eu sei que muita gente foca nisso. Exercício físico é massa. Eu adoro caminhar com os cachorros, mas não dependam da quantidade de caminhadas ou do ritmo delas ou da intensidade delas pra ter o cachorro que vocês querem. Se vocês dependerem disso, você sente que vão ter um problema, tá? Seu cachorro vai pedir sempre mais, ele vai ficar cada vez mais resistente e o comportamento dele dentro de casa, nos momentos onde tudo que você quer que ele fique quieto, vão ser cada vez mais difíceis. Porque não importa quantas vezes por dia você desce, você sempre vai passar mais tempo dentro de casa do que fora. O dia a dia do seu cachorro sempre vai exigir dele muito mais uma resposta de duração, de treino passivo, de masterizar a arte, de não fazer nada do que o contrário, tá? Se você falar pra mim que você caminha quatro horas por dia, ainda tem vinte horas nesse dia. Então, pense nisso, tá? Trabalhe no que é necessário. Trabalhar o exercício do place dentro de casa, o deita com duração, essa ideia do cachorro tolerar circunstâncias e cenários diferentes sem sair do lugar e sem querer engajar com tudo que tem ao redor dele e talvez seja uma das coisas mais importantes que todos os cães domésticos precisam aprender. E dentro desse processo tem, você tem que aprender a lidar com a objeção e tem que saber corrigir o que você não quer. Mas se você masterizar isso, absolutamente, você vai ter uma vida fantástica com esse cachorro, tá? De novo, se você não sabe por onde começar, chame ajuda profissional que vá na direção do que eu tô te falando aqui que com certeza você vai ter sucesso, tá? Mas eu, no seu lugar, investiria numa caixa de transporte amanhã. E isso, sem dúvida, se você usar só a caixa de transporte, você já vai ter muito mais tranquilidade, muito mais controle do seu cachorro e vai ser muito mais fácil você gerenciar o dia a dia dele, principalmente considerando que você tem uma pessoa idosa dentro de casa, tá bom? Mas é isso. Se tiver dúvida, sugestões, comentários, deixa aqui embaixo. Vai ser sempre um prazer ouvir de todos vocês, tá bom? Beijo enorme. A gente se vê em breve no próximo vídeo.